Vocês já viram um cachorrinho empurrada porque brigaram com ela? Né, Aurora? Aurora? Como, nenê? Para de birra, menina! Você tava subindo em cima das roupas, minha filha. Você queria o quê? Vem cá, desculpa, mamãe. Desculpa, mamãe. Hein? Desculpa, mamãe. Você me desculpa? Vem cá. Desculpa, eu. Desculpa. Dá beijo, mamãe. Desculpa, tá? Mamãe não briga mais não com o nenê dela. Tá? Mamãe não briga mais não com o nenê, tá? Tá bom?